Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante E pina esse cachorro, Vila Lata E pina esse cachorro, Vila Lata Bumbum gigante Bumbum gigante E pina esse cachorro, Vila Lata E pina esse cachorro, Vila Lata Bumbum gigante Bumbum gigante O AVM tá uma bactériagem do caralho, né? Bibi é mais uma do John Jones, não tem jeito Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Bumbum gigante Bumbum gigante E pina esse cachorro, Vila Lata E pina esse cachorro, Vila Lata Bumbum gigante Bumbum gigante E pina esse cachorro, Vila Lata E pina esse cachorro, Vila Lata Bumbum gigante Bumbum gigante Porra, AVM, tá uma bactériagem do caralho, né? Bibi é mais uma do John Jones, não tem jeito Bibi é mais uma do John Jones, não tem jeito Obrigado.